Ela disse-me que é do lamba-funk que mais gosta, que mais gosta E que quer dançar imediatamente agora, agora Não quer deixar jamais pra outra hora, pra outra hora O mais breve e rápido possível, sem demora, sem demora Na mistura desses dois ritmos do funk, o tal do soca-soca Ela adora, ela adora Olha o funk, olha o funk Então vem, soca, 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 meu bem Vem, soca, 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 neném Soca, 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 meu bem, vem, soca, 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 neném, vem, soca, 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 meu bem, vem, soca, 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 neném, vem. Donadinha, safadinha